You are ready to win in the year Hobbies por aí As melhores vidas Mais um minuto preferível Jornal da multa, lindão de sol Ass Sanders, o grande fator Até quando eu ti me quer É meu maneiro que eu não tô na Sou a parte de Deus em busca que serve Namorado, vitalizado E essa atenção na minha posição É diferente, muito inteligente O que só me deixa o meu marco 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 Eu te viro de estrela, você vai esquecer Você vai se sentir, então retoma Jogando a mão pro pai Cê tá que tá bom, cê tá, cê tá que tá bom O brilho na frente, o Brasil também Seleciona as pernas, tudo vai e vem O brilho, 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 brilho O 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 brilho, brilho, brilho Você já achava, ele só não te mostrou Música 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 Enche a cara, desce não para As melhores vidas